Fala aí galera do YouTube, CapitosGames com mais um vídeo de Westland, né? E tamo aqui, mais uma vez numa missão contra os boot, né? Pra arrecadar dinheiro, hoje eu consegui uma boa quantia, tô com quase 400 mil aí de... Dinheiro no servidor aqui, que futuramente vai ajudar bastante aí pra... Caso eu queira ficar mesmo nesse servidor, apesar que dinheiro aqui não é problema. Mas eu tô juntando aí, que é um trabalho de esforço, né? Então, eu vou fazer aqui uma missão, que é invasão da torre, né? Ela tá com 400 metros de mim, só que eu vou pegar um ponto de disparo, que eu não preciso me mexer pra matar todos os inimigos, né? Nossa, e ficar usando coisa de DLC sem DLC é um saco. Atrapalha demais a tela. Toda hora fica aparecendo ali coisa de DLC do ladinho da esquerda ali. Eu chego o GPS aqui, que eu posso desativar, né? Pra ficar o campo de visão mais limpo aí pro pessoal. Mas isso aí, né? Fazer o quê? Se apaga a cara pelo jogo, e ainda tem que... Aguentar a DLC. Mas parando de reclamar aqui, ó. Ali, ó. A gente vai fazer uma identificação que eu vou fazer aqui um... Trabalho bem... Bem limpo. Hum... Alguém se conectou, hein? Bora lá. Deixar um lugar bem plano aqui. 400 metros. Eu não queria... Dar essa distância assim. Beleza, eu vou usar aqui outra mira. Não, primeiro eu vou identificar os caras com essa mira aqui. Beleza, aqui já tá bom. Deita. Põe o bipé. O bipé tá aqui. Vamos ver quantos caras tem aqui. Hum... Agora ferrou. Tem um, dois, três, quatro... Creio que aqui seja um... Cinco, seis... E sete. Beleza. Eles estão a 400 metros aqui. Tem 500... 400 metros, né? Que eu comprei uma mira melhor. Pra situação. Bora lá. Pegar quem? Primeiro eu vou pegar esse aqui. 400 metros. Pegou. Nas costas. Aí, ó. Ai, meu Deus. Se fosse... Uma partida online. Como que eu queria. Online é, né? Beleza. Pegamos outro. E venho correndo ali. Isso não é bom. Aconteceu será. Opa. Será? Opa. Devia ter subido mais alto ali, como estão vindo, tem um, aqui é 200 metros. Vamos fazer fase de sequer. Carrega logo Porra, então tudo bugado ainda por cima Olha lá, não está outro cidadão aqui Quase, hein? Boa Boa Mais dois chegando aqui Como é que é isso? Beleza Agora tem um na cidade Achar agora ele E aí Não dá iluminar aqui só. Hum, tá lá, ó. Tem mais alguns, será? Boa. Por trás da parede ali. Agora eu vou ficar esperando pra ver se vai vir player por aqui. Beleza, tô chegando aqui no objetivo, eu não vou ficar esperando muito. Vamos lá. Olha, rendeu um gênio bacana aqui. Beleza. Esse cara aqui ele vende o que? Ah, Gun Store, velho. Tchau. 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 Beleza galera, bugou aqui, tá vendo que tá bloqueado ali né, mas é isso aí, quem gostou do vídeo deixa um like e espero que tenha gostado bastante desse vídeo aqui, e apoia essa série aqui que eu tô curtindo bastante jogar Westland aqui, quem sabe eu trago com outros players aí né, e até mais, fui!